O mundo empresarial foi visitar uma empresa que faz a diferença, tornando o atendimento ao cliente uma experiência diferenciada. Já dizia o ditado, se a vida te der um limão, faça uma limonada. E foi o que a Lini Lovies fez. Com a falta de oportunidade no mercado de trabalho, ela decidiu se especializar e transformar seu dom de adolescente em profissão. Hoje a jovem empresária é dona do próprio negócio, o estúdio Lini Lovies, especializado em embelezamento do olhar. Eu comecei atendendo no meu apartamento, no quartinho da minha filha, e eu comecei por uma falta de oportunidade. A minha demanda começou a aumentar demais, e aí a gente montou o primeiro espaço. Esse primeiro espaço, na verdade, foi um teste, né? A gente não ficou nem um ano nesse espaço, porque ficou pequeno lá, realmente, até por conta que a gente começou a dar curso também, e aí a gente veio pra cá. O espaço, bem localizado em Santo Amaro, na Grande São Paulo, é aconchegante e bem decorado, com recepção, escritório e salas de atendimento e de cursos. Além de uma equipe especializada e bem treinada, que oferece atendimento diferenciado, seguindo todas as normas de higiene e segurança para a realização dos procedimentos. O atendimento do estúdio é um atendimento muito humanizado. Eu gosto muito desse contato com pessoas, eu gosto de entender o que elas querem. Eu gosto de dar a solução para os problemas delas, no caso, da sobrancelha. Mas acaba que não fica só sendo a sobrancelha, entendeu? Acaba que vai muito além disso. É uma consultoria que eu dou pra cliente, quando ela vem aqui fazer a sobrancelha. Não é só uma sobrancelha, né? Eu tento entender o que ela quer, mais ou menos o desenho. E uma das coisas também importantes é que é sem dor, pra fazer o procedimento aqui. Os cursos ministrados no estúdio Aline Loves vão muito além da técnica. Aqui, uma equipe especializada oferece todo o suporte necessário, durante e após o curso, preparando tanto o lado profissional da aluna, quanto o emocional. Esse curso é voltado pra pessoas que nunca fizeram uma sobrancelha na vida. Mas serve também pra quem já faz e é insegura. Porque, na verdade, um dos nossos diferenciais aqui também é a questão de trabalhar a coragem da aluna. Aline conta que seu espaço é fruto de um propósito. E do mesmo jeito que transformou sua vida, quer ajudar outras pessoas a ter sucesso. Seus cursos são feitos com turmas reduzidas, de no máximo quatro alunas por turma. Desta forma, ela consegue dar mais atenção a cada uma delas. E formar profissionais completas, prontas para realizar atendimentos. Eu aprendi a fazer a técnica, mas eu não sabia como aplicar, eu não sabia como eu ia montar o meu espaço. E aí, vendo essa necessidade, a gente resolveu desenvolver um curso que a gente abrangesse tudo. Para o futuro, Aline já pensa em levar toda a sua expertise profissional para outros estados brasileiros, através de cursos e workshops. Tem muita essa procura de pessoas que já atuam na área, mas não conseguem levar essa administração do seu negócio, não conseguem como divulgar. A gente quer oferecer esses workshops especificamente nesse tema para gestão em estética e micropigmentação. Tchau! Tchau!